Tô revertendo a situação E quem mandou trocar a barra e o paredão Eu tô chegando pra parar teu coração Não se prepara que hoje é noite Eu vou pro rolê, vou botar pra cheirar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Não se prepara que hoje é noite Eu vou pro rolê, vou botar pra cheirar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Tu chora e eu bebo E tu bebe e eu choro, bebê Oi! Achando que eu tô chiclete E mastiga e depois esquece Tu não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo a situação E quem mandou trocar a barra e o paredão Eu tô chegando pra parar teu coração Não se prepara que hoje é noite Eu vou pro rolê, vou botar pra cheirar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Ô, se prepara que hoje é noite Eu vou pro rolê, vou botar pra cheirar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Se vai beber, vai chorar, vai ligar Oh, se prepara que hoje é a noite Eu vou pro rolê, vou voltar pra gerar Se vai beber, vai chorar, vai ligar Se vai beber, vai chorar, vai ligar Oh, se prepara que hoje é a noite Eu vou pro rolê, vou voltar pra gerar Se vai beber, vai chorar, vai ligar Se vai beber, vai chorar, vai ligar Ramona Beach, alô papo